Oi gente, eu sou Laura e eu sou a Diana e vamos ver o vídeo de hoje é o Brinquedo vs Comida parte 3, isso mesmo, ainda tem parte 1 e 2, né Diana? Sim gente, já faz muito tempo que a gente gravou aqui, né Mara? Isso, muito tempo, a gente tava muito saudável. Sim, e se vocês não assistiram o link vai estar aqui na descrição, né? Isso, e aí, aconteceu assim, né? A gente tava numa loja aqui em Paraguaçu, e aí nós vimos vários brinquedinhos de comida e as pessoas falam, ahhh, a saudade do vídeo Brinquedo vs Comida, né? Sim, então se você gostar desse tipo de vídeo, clique muito, muito, muito no joinha que a gente pode botar com a parte 4, e vai ser assim, Mara, quem pegar mais brinquedo é o vencedor? É, porque eu acho que o brinquedo é mais divertido, querida, vamos ser cortado do brinquedo. Ah, então vai, eu vou pegar mais brinquedo nesse desafio, tá? Bora lá, vamos para a primeira rodada. Oi! Oi! Joguei! Eu quero o debaixo. Eu jurava que ia ter mais brinquedo, aí pode chá. É brinquedo? Será? Vai ver! 1, 2, 3 e... Brinquedo! Repolho! Eu gosto de repolho, mas eu nunca comi repolho assim, tipo, pegar o repolho e comer. Vou preparar o meu repolho. Gente, eu tenho que comer ele assim, tipo, cru, sem preparar, sem nada, só lavado. Não, cru é normal comer, porque tem a salada de repolho. É verdade, a mamãe faz uma delícia, né? Eu amo muito. Só que a gente coloca tempero pra comer. Vai, Mara, vai, eu vou junto, vai. Sabe o que é engraçado? Ele foi todo descascado aqui pra ficar no tabu. 1, 2, 3 e já. Nossa, espirrou água em mim. Gostoso! Ah, mas é gostoso, vai. Não é gostosinho? Gente, o que eu também gosto de repolho? Fala aqui nos comentários. Ah, e vai falando pra gente, assim, de todas as rodadas, né? Se vocês gostam da realidade também, né? É verdade! É! Então vamos para a segunda rodada! Oi, amoros! Oi! Oi! Vai, será que é você? Debaixo! Eu sei que vocês esperavam que eu passei de cima. Ah, é? Não é? Será? 1, 2, 3 e já! Brinquedo! Eu meto! Gente, será que eu não vou pegar nenhum brinquedo? Lá vou eu, de novo, cortar aqui na minha tabuinha. Eu também quero brincar! Ué, tomate, tá duro! Eu acho que tá precisando afiar a sua faca, eu acho. Nossa, gente! Será que a faca tá afiada? Vamos ver! Tá duro! Nossa, é? Tô muito duro! Deixa eu só segurar não, Tomate. Não vai cortar tomate. Ah, gente, também quero o brinquedo. Olha, gente, que bonitinho! Tem até as sementinhas, os tomates. Ai, que fofo! Que louvorinha! Gente, agora eu quero o fogãozinho pra mim brincar de verdade. Eu tô com dois pontos. Pô, deixa eu ver. Eu tô ganhando. Olha, tem que estar sendo punição, gente, porque comer repolho cru, tomate assim, puro. Dancinha do ganho. Dancinha do ganho. A minha sementinha. A minha sementinha. A sua sementinha não é muito que a minha. Não tem, eu só. Hum, hum, hum. Ui. Então, agora vamos para a terceira rodada. Eu chego. Quero um brinquedo. Tem que acertar. Vamos, será? Vai, Maru, conversa. Você é brinquedo? Sim. Você é brinquedo? Não. Em cima. Será? Sabe? Vamos descobrir se a conversa da Maru funcionou, hein? Vamos ver? Um, dois, três, e já... Errou! 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 Gente, é milho! Não! Não, não, não. E o gosto, vai. Olha que bonitinho! Agora, com esse daqui, eu vou fazer uma pamonha. Ah, que delícia! E com esse daqui, eu vou fazer um sorvete. Adorei, querido? Ah, eu também adorei. Nossa, gente, eu amo sorvete de milho. Não, você não é para comer milho assim. Como? Assim! Assim! Vai, vai. Igual assim, ó. Hum, olha, tem que comer um monte já. Ah, eu amo milho. Ah, sério, gente, é tão bonitinho. Eu também odeio muito pouco. Agora, tem batom não sei o quê. Ah, sério? Toda vez que a Maru come, ela gruda batom não sei o quê. Pode eu falar assim, patadinha? O lábio é o que gruda aqui embaixo, gente. Nossa! Claro, vamos ver se o próximo você pega brinquedo? Vamos ver. Então, vamos para a quarta rodada! Chegando! Agora, ele vai achar que dessa vez eu vou no de cima. Será? Não. Eu acho que ele coloca, mas ele até esquece onde é que ele coloca o quê? Será que não? É o colapão aleatório, né? É, o que não. Quando eu faço a produção, gente, eu sempre esqueço. Qual que eu coloco também? Mas então, agora eu vou... Debaixo de novo. Eu ficava pensando, porque a produção ficava planejando. Mas quando eu virei produção também lá no topo, né? Você vê que não tem que planejar, né? Você esquece. Colocar, depois eu falei, ih, qual que era? Eu esqueci. Vai! Um, dois, três, e... Ah, você tá comendo o ovo! Mas eu queria esse... Gente, eu peguei o ovo! Não tá cru não, né? É, cozido. Ah, bom! E quando eu tivesse que comer ovo cru, Ah, gente, pô, justo esse também eu queria comida. Ah, Mara, esse é o que eu peguei. Deixa eu acabar. Ele não abre? Não, eu só que nem dá pra cortar. Seria legal se, tipo, ele abrisse e... Desesse pra dar assim, né, o desenho? Gente, justo que eu peguei brinquedo, eu não consigo brincar, porque ele não tem pra cortar, olha. Ah, que triste. Ah, que do lance. Ah, cadê a sua mordida? Ah, gente, pegou de nada. Ai, Jair, que delícia. Mas aqui também se tivesse um salzinho... Salzinho, né? Eu acho que a parte 4 pode ter um salzinho. Eu também acho que poderia ter. Ah, que do lance. Então, agora a gente vai para a quinta rodada. Já cheguei. Cadê a cima? Nossa, que rápida! Muito rápida. É que se for brincando, eu quero brincar lá, se for comida, eu quero comer lá. Um, dois, três, e... Sem medo! Sem porra! Ai, gente, desculpa. Acabou de sair um grito, eu dei aqui, tipo... Eu acho que eu até encasguei. Perdi a minha mão agora. Gente, eu acredito nisso. Gente, esse é o ponto mais, assim, especial pra mim, porque esse é o que eu não ia querer comer a realidade. Sério, os outros eu comeria, mas esse eu não ia querer. Gente, é cebola roxa! E olha... Mara, essa cebola aqui super combinou com a minha tabuinha. Olha aqui. Com a sua faca, olha. É, que bonitinho. Olha dentro! Oh! Gente, que fofo! Então vamos comer? Pode ser um pedacinho? Pode. É forte, né? Comer assim, puro. Ai, olha o barulho. Vai, Mara. Vai, Mara. Nossa, que cheirão de cebola. Cheiro forte. Tô ardido! Cebola é gostoso no cebolete, ou refogado com alguma coisa, ou com um tempero de alguma coisa, mas assim também... E eu acho que essa cebola aqui, a roxa, é mais forte do que a outra, não é? Ela é muito forte. Mano, isso tá quase escorrendo, gente. Tô ardido. Eu acho que essa aqui foi o mais bom de todos, gente. É. Ai, Mara, vai que na próxima você tem sorte. Será? Eu acho que sim. Vamos para a sexta rodada. Vai, dinheiro. Agora eu vou no de cima. Vai sair no de cima? Ui, eu não, pera. Eu não devo ir no de cima. Doce da colher. Eu não sei se eu quero comer para tirar o gosto da cebola, ou se eu quero não comer, gente. Vai! Um, dois, três, e... Brinquedo! Cenoura! Mara, pensa que você vai ficar com a pele bonita. Faz bem para a saúde. Oh, gente! Ai, agora eu não consigo confiar se eu quiser ajudar. Quer ajuda? Oh, gente, sério, o que tá acontecendo comigo hoje? Eu só tô pegando comida. Gente, olha aqui quantos brinquedinhos eu já peguei. Eu só tenho um uvinho, eu ainda nem consegui brincar com ele, olha. Vamos ver como a cenourinha é dentro. É normal. Você não vai cortar a cenoura? Ah, pera, gente, eu vou cortar a cenoura aqui na moinha. Vai. Ai, que bom, dinheiro. Tá moei, eu comi a cenoura. Vai espirrou no meu rosto. Puta, essa cenoura tá cheia de água, olha. Nossa, mas ele deixa ele falar de cenoura. Ih, tá molhadinha mesmo. Sério, essa cenoura tá bem sopulenta, nossa, que cenoura gostosa. Tá gostosa. Não, é que falta um temperinho também, mas é gostoso, Marcos. Se você usar ele pra preparar uma outra coisa, fica bom, né? É uma delícia. Mas tem coisa que se a gente come puro, é muito assim, tipo, falta alguma coisinha, né? Tipo, alguma coisinha. Pra vocês gostam de cenoura, gente? O que será que vem por aqui agora? Vamos descobrir, Mara. O furo não está esperando. Os pãos estão passando em sua mesa. O que será que vem na próxima? Então vamos para a sétima rodada. Esse aqui é bom. Agora que eu escolho, né? É bom? Mara, ele falou que é bom. Ah, então não é verdura. Já não sei. Ah, então pera. Aí é bom, talvez agora, já que eu já ganhei, eu posso pegar a realidade, Mara. Conversa e pega o brinquedo. Gente, eu já nem sei mais o que que eu escolho. Me ajuda, eu escolho em cima ou embaixo? Não dá pra saber. Eu vou escolher embaixo. Embaixo. Então eu vou escolher em cima. Embaixo, embaixo. Pronto. Um, dois, três, e já. Ah, brinquedo. Ai, meu Deus do céu, querido. É verdade. Gente, olha isso aqui. É uma pizza. Nossa, olha que coisa mais linda de com queijo. Ai, eu tô tão feliz, Mara. Esse eu vou confessar que eu enverjei a sua comidinha. Mas é a inveja das boas, gente. Mas, Jera, a sua pizza tá muito bonita. Ah, tá bonitinha. Ué, pega uma fatia aí pra você comer. Hum. Nossa, Mara, a massinha dela tava crocante, fez até um barulhinho. Você escutou? Escutei. Hum. E salivei. Ah. Hashtag, é só o fitness. Tá muito fitness. Não é pra gente, ó. Ó, vou botar meu pratinho aqui, ó. Com todas as minhas coisinhas. Então, eu dou um ovinho pra você. Um saquinho. Ah, você vai me dar seu ovinho? Aham. Olha, gente, eu fiquei com todos os brinquedinhos. Sério, eu já quero o ovo. A parte 4. Eu também quero, Mara. Eu também quero. Eu também quero. Bora fazer o meu no comentário. Eu também quero. Eu também quero. E de conta Mara tá ali se deliciando, vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana. Beijinho da semana. É um super beijo para Manuela, Samy e Tatá. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.